Música Durante o feriado prolongado os manauaras ganharam mais uma opção de lazer bem as margens do Rio Negro. Recém inaugurado o Parque Rio Negro mudou o visual de um pedacinho da orla no bairro São Raimundo na zona leste da cidade e já virou um ponto de encontro das famílias. A novidade vem atraindo manauaras de todos os cantos da capital. Serrinaldo é morador do bairro Adrianópolis e aproveitou a folga do fim de semana para conferir de perto como ficou o Parque Rio Negro. Mas aqui praticamente no centro você é ao lado da natureza passeando. Eu comentei há 5 minutos com ela que até a academia eu vou deixar um pouquinho porque isso aqui é muito mais saudável. Pode acreditar. O novo espaço de lazer e práticas esportivas está localizado em um dos bairros mais antigos da capital, o São Raimundo, zona oeste da cidade. Com certeza, houve uma mudança radical. Quem conhecia esse local antes, quando vê agora fica surpreendido. E essa vista aqui é espetacular. É mais uma opção aqui para o Manauara aproveitar. Muito bonito mesmo. Foram quase 4 anos de trabalhos iniciados com a identificação e cadastro das famílias que moravam às margens da orla do Rio Negro, ocupada em 1849. O crescimento desordenado acabou por afastar e degradar o espaço. O local abrigava um porto irregular e residências em situação de risco. Hoje está completamente revitalizado. O espaço capaz de suprir as necessidades de todos. Dos mais baixinhos aos da melhor idade. E bem de frente para o Rio Negro. Impossível não parar para abater aquela fotografia. A vista do mirante é incrível. Tá bonito. Aí eu vim verificar mesmo. Tava precisando de um lugar desse. O Complexo de Lazer e Cultura integra o Programa Social e Ambiental dos Garapés de Manaus, Prozamin. O investimento totalizou 50 milhões de reais. São quiosques, praças, academia ao ar livre, pistas para caminhada, para aquela corridinha, para brincar com a criançada. Opções não faltam. O Parque Rio Negro, um novo cartão postal para Manaus.